Então, Titi, então... Já comecei. Uma brincade, ela tá se mandando E tem todos afondados pra furar Vente, vente, vente pelos barros No momento eu vou contrubar A desgaste é de primeiro socorro Quando o plano desfeito eu abenço Então, Titi, então, Titi Faço um trabalho, seu refém No lugar dele, eu sei Previdência sem sentido Em coração, em menino Repressão não faz perfeito No meu caminhar, em treino Eu tenho de escutar Que é que se acesse a fogueira Quando joga o corpo na floresta Quando o corpo esquece O sujeito me apaga Tudo na cabeça que me reza Quando o sangue me rega o corrido Põe o dedo pro bloco e seu caminhar Põe o dedo pro bloco e seu caminhar Quando o sangue me rega o dedo pro bloco e seu caminhar Repressão não faz perfeito No meu caminhar, em treino Não tenho o que expulsar Põe o dedo pro bloco e seu caminhar 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 Se inscreva no canal.